Achei tá mentindo, não. Eu digo número de habitantes e iluminação, quando eu falo em proporção nesse sentido, de que ser a cidade mais iluminada. Então, eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua ajuda, você que me escuta nesse momento, me ajudem, tenha esse amor que eu tenho pela cidade, expostos de forma que todos possam ver. O Natal é um momento familiar, é um momento de Deus, é um momento que a cidade volta para o comércio, os comércios começam a funcionar melhor, todo mundo quer ajeitar sua casa para o período natalino, todo mundo quer iluminar sua casa. Então, me ajudem, me ajudem a tornar a cidade de Caxias a cidade mais iluminada do Brasil, proporcionalmente falando. Eu quero ter humildade para pedir a sua ajuda. Nada disso é possível sem você nos ajudar. É necessário que você nos ajude, a televisão, o sistema. Você já está distribuindo o kit iluminação das fachadas das casas? É, eu estou só aguardando aqui o Augusto chegar, para que a gente possa começar essa distribuição hoje. Tem que começar a distribuição hoje, para quando der sexta-feira, pronto, já vai começar hoje. E assim, vai ser distribuído um kit, mas as pessoas que têm condições, eu pediria que iluminasse também, que comprasse, deixasse para as pessoas mais simples, mais pobres, que não têm condição para iluminar, e que você pudesse iluminar não somente sua porta, mas as árvores da sua porta, que a gente possa melhorar essa iluminação na cidade de Caxias, para que a gente possa sentir orgulho e todos possam vir. Eu tenho escutado isso lá em São Luís, escutei muito isso, que Caxias é uma outra cidade. Caxias vive um outro momento. O professor, há pouco, falava sobre uma precisa qualidade.